Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de opencase do mundo, utilize o código AMIGO aí, que você já começa profitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no csgo.net, manos. E manos, hoje eu estou aqui com 900 dólares. Estou mais um dia aqui no vídeo de batalha de caixas. E hoje eu vou testar duas caixinhas aí, ver qual dá mais profit pra gente, beleza? E qual caixinhas vão ser essa, guys? Hoje vai ser a caixinha do FKS versus a caixinha da Elon Musk, beleza? Do Elon Musk aí. Vamos ver qual caixinha dá mais profit pra gente. Eles são aí perto aí do mesmo valor. E manos, eu vou abrir 450 dólares de cada uma. Bora lá então, guys. Começando pela caixinha do Elon Musk. Chegar em 450 dólares aí, a gente para, beleza? Bora lá então. E vamos torcer para dar um profit, cara. 450 dólares. Para você ter 450 dólares aí no csgo.net, a princípio de tudo, eu vou mostrar aqui para vocês como você faz, beleza? E você não precisa depostar 450 dólares. Opa, ganhamos, ó. Começamos ali mais ou menos, ó. Você tem aqui, se o csgo.net for depostar, você utiliza o código amigo, você ganha aí 40% de bônus já no primeiro depósito. Além de estar garantindo um brinde aí, guys, de 6 reais até 2.500 reais, dentro do valor de você depostar. Sim, se você depositar ali uns 300 dólares em csgo.net para o código amigo, você vai ganhar 40% a mais, você vai ter mais ou menos ali uns 450. E, ainda além disso, cara, você ainda ganha um brinde ali, deposita 300 reais, um brinde mais ou menos 400 reais garantido aí, fazendo o formulário aí na descrição. Insano, né, mano? Se você depositar 400 dólares mais, você ganha uma faca de 800 garantida, cara. Mano, muito insano, velho. Então, bora lá, manos. Ó, vou aqui, velho, abrir mais Elon Musk, cara. Bora lá. Vamos, pessoal, chegar em 450 ali, a gente para. E vamos ver quantos que vai dar a caixa de Elon Musk pra gente, cara. Cara, eu queria muito... Ó, Dragon Tattoo, 50 dólares. Insano. Bom demais, bom demais, ó. 50 dolinho. Guys, eu queria muito tirar aqui pelo menos uma Alpes Mop, quem sabe uma Mi 9, uma Lau, uma Fruity Lau, uma Luvinha, sem dúvida. Mas a Blaze, ó, a Blaze eu mais queria tirar daqui, cara. Claro, depois de ser Mi 9, né? A Mi 9 ali é o que dá mais profit, mas... Realmente eu queria uma Blaze, mas, ó. Por enquanto, prejuízo. Mas bora lá. Uma Blazerzinha, seria insano tirar nessa caixinha aqui do Elon Musk, né? Ai, passa, passa, passa. Não passou, mano. Beleza. Bora lá, mais quatro. Cara, tem muita skin legal nessa caixa, mas também tem muita skin ruimzinha, cara. É uma caixa bem 50-50. Já foi melhor, já foi pior. Hoje em dia ela tá mais ou menos... Eu der sorte que você sai com um profit muito bom. Se você der azar, você perde o que você gastou ali abrindo ela, que você pode pegar um dólar aqui, ó. Essa skin aqui, ela quebra essa caixa inteirinha, velho. Ó, passou. Podia ter ficado. 43. Quase pagou. Temos mais 150 dólares de modelo ali. E vamos ver aqui. 600 dólares ainda. Podia passar só pra... Não veio. Mano, quatro. Ó, veio uma Shantico 87. Foi profit, foi profit. Beleza. Cara, vamos abrir duas, vai. Duas caixinhas. E vamos ver o que vem pra gente. E veio pra nós agora uma luva, uma luva. Passa, 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 passa. Meu Deus, foi profit. É, foi profit, mas... Ó, agora veio uma Simoth, foi um profit legal. Temos ali 30 dólares pra gastar. Exatamente. 450. Deu exatamente aí o valor. Cada caixinha dela é uns 15 dólares, mais ou menos. Vamos ver. Mais uma M4. Podia passar? Podia, mano. Ó, vou falar. Várias horas que foi do lado de Lumipack, mas não veio. É 15 dólares exatamente. Então, ó. Estamos aqui no final com 492. Cara, então a caixinha do Elon Musk deu profit pra nós. Vamos deixar aberta aqui, ó. 492 Elon Musk, beleza. Deu pra gente aqui. Vamos deixá-la aqui, então. Deu um profit aí bom. E vamos abrir agora a caixinha do... É... Cara, vou ter que vender tudo, mas bora. Vamos vender, vai. É o jeito. Tô no profit. A caixinha do Elon Musk deu aí 492 pra nós. Vamos abrir aqui, então, ó. Ele tem 943 menos 450 que a gente vai vender a caixa do FKS. Tem que ficar 493 aqui. Beleza. Bora lá, então. Caixa do FKS. Vai ser difícil achar bater, hein, mano. Esse valor que o Elon Musk deu, cara. Tirando, se fosse com um bônus ali, seria um profit ali, mano. Um profit muito bom, cara. De mais ou menos ali quase 200 dólares de profit, cara. Tá maluco? É muito profit, mano. Ó, começamos mal na caixinha do FKS. FKS, mais um skin de 8 dólares. Mas eu confio. A caixinha do FKS é boa também, cara. Eu já profitei muito dessa caixinha aqui, velho. Dá pra dar muito bom também, velho. Vamos ver o que vem pra gente aí. Passa pra carambite. Passa pra carambite. Se vir essa carambite aí, já é GG, mano. 80 dólares essa fama aqui, mano. Que porra é essa, cara? Fama sandal. Nossa, véi. Que isso, velho. Nossa. Deu um pulo essa fama dentro do profit, hein, cara. Eu não esperava, velho. Não esperava ganhar nada do tipo aí, não, velho. Uma fama de 80 dólares, mano. Meu céu. Que isso, velho. Claro que... Nossa, tem que tentar trocar uma fama dessa pra tirar. Porque não dá, não, mano. Que fama feia, velho. Vai valer 80 dólares. Não vou reclamar, não, né, mano. Fazer o quê? Cara, tem muita faquinha na caixa. Tem Dragon Lore. Olha. Vulcan. Pelo menos uma Vulcan. Uma flotanante bridge que eu queria ganhar. É, por enquanto agora começou a dar ruim. Agora começou a dar ruim. 493 aqui, a gente para. Cara, uma Blood and Water. Tem muita skin legal na caixa dele. Só que tem muita skin ruim também. Cara, Hyper Beast. Deu prajuíos. 39. Vai, mais 4. 26, 8, 8, 1. Beleza, mais 4. Não, deu ruim. Eita, a caixinha da FKS começou a dar ruim, mano. A caixinha da FKS não está dando muito bom. Não está dando muito bom. Vamos ver aí. Cara, Armigod, Big Iron, Titan Elite, Guardian. Mais 3. Vamos ver aí. O que a gente vem agora? Podia passar para Dragon Lore, né? Vem aí o White Oat. 16 dólares. Bem ruim, mano. Cara, e... Vai passar. A última caixa vai passar do valor ainda. A caixinha da FKS não deu nada bom para a gente. A gente perdeu uma graminha aqui, hein, velho. Cara, a caixinha dele não é ruim. A gente deu azar, cara. Essa caixinha já foi melhor para mim já. Não quero nem ver isso daqui. Abrimos 450 e ganhamos 348. Cara, prejuízo? Não. Por quê? Aqui no CSGonet, quando você deposita aqui no código Armigro, você ganha 40% de bônus, certo? Beleza. E fora o brinde. Então, se eu depositar aqui 330 dólares, vezes aqui 100... 330 dólares dividido por 100, vezes 40, eu teria aqui 132 mais 330. Cara, se eu depositasse aqui 320 dólares, eu teria 450. Então, eu estaria no Profit ainda, cara. Estaria no Profit, teria perdido o bônus, estaria no Profit de 28 dólares. E ainda ia ganhar um brinde de 400 reais, cara. Eu daria aqui mais ou menos uns 80 dólares. Ou seja, eu estaria no Profit de 100 dólares de Profit, mesmo tendo tido azar, cara. Por isso que aqui no CSGonet você sempre ganha. Além de ter bônus de 40%, o único site que tem um bônus tão grande, vai ser fácil de profitar, você ainda ganha os brindezão aqui do meu canal, mano, que é insano, mano. Então é isso, velho. Quem gostou, deixa aquele like aí, se inscreva, mano. Mano, foi top aqui, velho. Tivemos prejuízo, tivemos prejuízo. Vou fazer o seguinte, mano. Ó, tô com 800 dólares. É arriscado? É arriscado. Pode ser que dá muito ruim, pode ser que dá muito ruim. Mas eu vou abrir 4 e ficar na if aqui, ó. Bora lá. Quem puder deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço muito, mano. Bastante gente que assiste aí, não é inscrito, beleza? Vamos ver aqui, ó. E, 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 e... Para, para, para... Ai, deu ruim, deu ruim. Ai, deu ruim, velho. Deu ruim, mano. Não perdemos agora, hein? Mas agora a gente tomou prejuízo, velho. Agora a gente tomou prejuizinho, mas tá bom, cara. Ó, sabia. Eu tava no profit ali, era só parar. Mas aquilo, a gente tava fazendo pra testar as caixas. Então pode ser que aconteça. Tá ligado? Normal. E, mano, vamos finalizar com um contratinho aqui, ó. De 500... Contratinho de 593 dólares, cara. 593 dólares... Dólares em reais dá quantos? Dá aí. Contratinho de 3 mil reais finalizando aí. E bora lá, então, mano, e o que vem pra gente foi o... Foi uma... Ai, do dia. Cara, tá aí, tá vendo? Mano, tá no profit, para. Não arrisca que nem eu, velho. Tá vendo? E eu gosto de arriscar, porque se eu pegar um item mais top, melhor, cara. Tô no profit, mas... Eu vou tentar recuperar, vender, tentar recuperar aqui. É o que dá pra fazer. Vamos lá, então. É isso, guys. Valeu. Deixa o like aí. Até o próximo vídeo. E... Foi. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a porofitando em dobro. E aí E aí E aí E aí E aí